Quando não te responder Quando falar que eu tô bem Quando eu fizer só por prazer E tratar como ninguém Quando se sentir maluca Como se no mundo só tivesse Quando resolver inverter os papéis Vai se arrepender da cabeça aos pés Quando ver que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando ver que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando não te responder Quando falar que eu tô bem Quando eu fizer só por prazer E tratar como ninguém Quando se sentir maluca Como se no mundo só tivesse Quando resolver inverter os papéis Vai se arrepender da cabeça aos pés Quando ver que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando ver que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando eu não quiser mais Vem com nós Vem com nós Essa é boa Prepara o cavalo vaqueiro Que a minha vez chegou Alô meu pato esteira O dia já raiou Cachaça na vaquejada Hoje vai ter de montão Só não pode esquecer Do meu paredão Convida a mulherada Que hoje vai ter desmantelho Jorge o Belgueiro ao vivo Na parra dos vaqueiros Vem, vem, vem pra vaquejada Que hoje tem boi no chão E a parra vai ser pesada Vem, vem, vem pra vaquejada Vem, vem, vem pra vaquejada Vem, vem, vem pra vaquejada Que hoje tem boi no chão E a parra vai ser pesada Jorginho Magreira O da rocha dos palitões Prepara o cavalo vaqueiro Que a minha vez chegou Alô meu pato esteira O dia já raiou Cachaça na vaquejada Cachaça na vaquejada Hoje vai ter de montão Só não pode esquecer Do meu paredão Convida a mulherada Que hoje vai ter desmantelho Jorge o Belgueiro ao vivo Na parra dos vaqueiros Vem, vem, vem pra vaquejada Vem, vem, vem pra vaquejada Vem, vem, vem pra vaquejada Que hoje tem boi no chão E a parra vai ser pesada Vem, vem, vem pra vaquejada Vem, vem, vem pra vaquejada Vem, vem, vem pra vaquejada Que hoje tem boi no chão E a parra vai ser pesada Você vem me buscar Só mando torrido Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de B É igual a dança fugitivo Eu fiquei com uma pessoa E já tinha outra pessoa Foi sem pretensão E traição Eu beijei um solteiro De aliança num bolso Ninguém me encontrou E eu me enrolei no rosto Só fui descobrir Quando já tava gostoso Quando já tava atolado No pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois Depois de um ano e pouco Mas cansei É o fim de nós dois Depois de um ano e pouco Você vem me buscar Só mando torrido Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de B É igual dois subjetivos Quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Vem com nós Vem com nós Vem com nós Chama que é pressão Que dói e vamo Que dói e vamo Que dói e vamo Coelho no sarrax Manda vem Eu fiquei com uma pessoa E já tinha outra pessoa Foi sem pretensão De traição Eu beijei o solteiro De aliança no bolso Ninguém me encontrou E eu me enrolei Só fui descobrir Quando já tava gostoso Quando já tava atolado No pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois Depois de um ano e pouco Você vem me buscar Só mando torrido Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de BR Guardou os subjetivos Quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Você vem me buscar Só mando torrido Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de BR Guardou os subjetivos Quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora Pensando que ia voltar Você botou um ponto final Só queria chamar sua atenção Confesso sem você Eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus Eu que disse adeus Querendo ficar Você que se foi Pra não mais voltar Eu não sei viver Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus Eu que disse adeus Você que se foi Pra não mais voltar Eu não sei viver Quem é o louco entre nós? Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora Pensando que ia voltar Você botou um ponto final Só queria chamar sua atenção Confesso sem você Eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus Querendo ficar Você que se foi Pra não mais voltar Eu não sei viver Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus Eu que disse adeus Querendo ficar Você que se foi Pra não mais voltar Eu não sei viver Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? E toda noite eu sinto o seu perfume Eu morro de vontade de fazer amor Quando eu te vejo me sinto nas nuvens Tu és uma arte que Deus desenhou Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho Vem com nós, vem com nós Chama que é pressão Que hoje o Nogueira é torta, sul e leste a oeste Vem que vem, vem, vem E toda noite eu sinto o seu perfume Eu morro de vontade de fazer amor Quando eu te vejo Quando eu te vejo me sinto nas nuvens Tu és uma arte que Deus desenhou Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho Vem com nós, vem com nós Chama que é pressão Música Vem com nós Só Deus sabe que o meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer Mas vou ter que te tirar na marra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade Cedodade Eu vou ter que engolir sequer essa decepção De ter amado muito aquele amor imenso O coração é cego quando o assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre e foram tristes É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser mais ex do meu coração Namorando ou não Namorando é foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a topa aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não De ter amado muito aquele amor imenso O coração é cego quando o assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre e foram tristes É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser mais ex do meu coração Namorando ou não Namorando é foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a topa aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando é foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a topa aqui no meu colchão Namorando ou não 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 Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você aqui comigo do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só o bagaço Meu parceiro Osmar da Sera Comercial no Zézio Meu parceiro Celso Anular, estamos juntos Os patrocinadores oficial do cantor de noveira É nóis, é nóis Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembrar você E agora Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você aqui comigo do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só o bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você aqui comigo do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só o bagaço Eu tô na bagaceira Eu tô na bagaceira, mas tô quedando fria de bandwidth Eu tô no bagaceira, mas tô umu Eu tô na bagaceira, mas tô no bagaceira… Vem com nós, vem com mais Fica tranquila, eu vou deixar cê terminar Mas antes disso, eu preciso te lembrar Cê tá contando só com a parte boa do fim Se esqueceu que lá o seu rolê pode ser Que bate a saudade em mim Pode ser que eu leve a sério o fim E me escuta primeiro Pra depois sair por aí Eu não sou Deus que espera sem beijar Eu não sou Deus que usa cama pra chorar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E no adeço o coração pode voar Cê vai ficar ou vai sair Eu não sou Deus que implora pra voltar Eu não sou Deus que demora a superar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E no adeço o coração pode voar Cê vai ficar ou vai sair Cê tá contando só com a parte boa do fim Se esqueceu que lá o seu rolê pode ser Que bate a saudade em mim Pode ser que eu leve a sério o fim E me escuta primeiro Pra depois sair por aí Eu não sou Deus que espera sem beijar Eu não sou Deus que usa cama pra chorar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E no adeço o coração pode voar Cê vai ficar ou vai sair Cê vai ficar ou vai sair Cê vai ficar ou vai sair Eu não sou Deus que implora pra voltar Eu não sou Deus que demora a superar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E no adeço o coração pode voar E no adeço o coração pode voar Cê vai ficar ou vai sair Sucesso, Paulo e o Pachão! Por amor já fiz e farei tudo o que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser Também não esqueço as vezes que você me perdoou Se você tá comigo, eu tô contigo e sempre vou Dar tudo de mim que vale a pena Estar contigo até a última cena Que a nossa história nunca seja um dia Só saudades e lembranças eu queria Te amar, te amar pra miseria Ótimo estar contigo todo dia Poder te ver feliz pra sempre Fazer e valer a pena do amor da gente Nossa história também tem um lado com o amor Só nos julga quem é perfeito e nunca errou Entendeu, amor? Só quem ama é capaz Eu sei que ninguém escolhe um grande amor Nem erra por querer, não faz sofrer de sentido Foi Deus ou o destino que juntou Foi Deus ou o destino que juntou O amor você e eu que aconteceu Morreu, passou Eu te quero Eu te quero Do jeito que você me quis Eu espero Também te fazer feliz Sei que eu não sou Nada mais do que ninguém Mas o seu amor É meu e o meu é seu também Vem mais um, vem mais um, vem com nós Vem com nós Eu preciso de uma chance Pra te falar como eu tô Eu não sou mais como antes Esquece tudo o que passou E não me deixa assim tão apaixonado Volta pra mim Volta pra mim, por favor Eu só quero viver do teu lado Meu amor Preciso do seu amor Só você que não vê Preciso do seu amor É verdade Eu preciso Preciso do seu amor Só você que não vê Só você que não vê Você que não vê É linda É linda e eu prometo Te fazer feliz Você sabe que eu te amo Eu te quero bem E seja o que Deus quiser Eu te amo Eu te amo Eu te amo Você é demais Se entrega de vez pra mim E linda é o amor Eu te amo Que cada vez mais Eu te amo 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 Primeiro amor E você minha namorada Sempre me amou Agora quer se separar O que aconteceu Que não liga mais pra mim O que está errado Pra você agir assim Onde que eu errei Eu te amo 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 Perdoa-se e te machuquei Coração tá com saudade Por favor não diga adeus Eu te amo de verdade Perdoa-se e te machuquei Fecha os olhos, tira a roupa Só tua boca tem o medo Que acalma meu desejo Que me leva até o céu Surreal É bom demais Que pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo imortal Fecha os olhos Tira a roupa Tira a roupa Só tua boca Tem o medo Tem o medo Que acalma Meu desejo Meu desejo Que me leva Até o céu Até o céu Surreal É bom demais Que pena Que pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo imortal A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo imortal O meu desejo imortal O meu desejo imortal O meu desejo imortal Eu te prometo E eu te prometo Não prometer nada Também prometo Não te cobra nada A minha vida Ainda vai ser minha As suas coisas As suas coisas continuam Suas E mesmo que ninguém Intenta nada Falar de amor é fácil Todo mundo falar Quem são eles Pra dizer que eu tô amando Da maneira errada Se eu te deixo livre É porque eu te amo A gente não precisa fazer Nem os planos Quando tô com saudade Eu te chamo Deixo você ir Só pra te ver voltando Jorginho Nogueira Se eu te deixo livre Se eu te deixo livre É porque eu te amo A gente não precisa fazer Nem os planos Quando eu tô com saudade Eu te chamo Deixo você ir Só pra te ver voltando Jorginho Nogueira Ninguém tenta nada Falar de amor é fácil Todo mundo falar Quem são eles Pra dizer que eu tô amando Da maneira errada Se eu te deixo livre É porque eu te amo A gente não precisa fazer Nem os planos Quando tô com saudade Eu te chamo Deixo você ir Só pra te ver voltando Se eu te deixo livre É porque eu te amo A gente não precisa fazer Nem os planos Quando tô com saudade Eu te chamo Deixo você ir Deixo você ir Só pra te ver Só pra te ver voltando Eu te amo Eu te amo